Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sra. Vereadora, plateia que aqui ainda nos prestigia. É importante as declarações aqui apresentadas pelo Vereador Ivan. Realmente, nós estamos recebendo muitas críticas de várias unidades básicas de saúde espalhadas pela cidade. Falar em regionalizar ou fechar essa ou fechar aquela é controverso, é uma questão de gestão, é uma questão que o prefeito tem que analisar. Não sei, nesse momento, pego de surpresa se realmente é o melhor viés ou não para essa situação, mas uma coisa é certa. Tem que resolver o problema dos remédios, dos atendimentos, dos exames e uma questão que foi levantada até na sessão passada, nós demos como exemplo, conversando com o secretário municipal de saúde, onde a Organização Mundial de Medicina, Dr. MS, coloca que cada cidadão tem que ter o direito de três exames por ano. Nós temos uma cidade hoje com 125 mil habitantes, então nós teríamos que ter 375 mil exames à disposição da população e Brusque tem 60 mil. Então, já começa por aí. Onde tinha que ter 375 mil, nós temos 60 mil exames para a nossa população e aí já começa o grande problema. Só assim para dar uma claridade no debate, essa estratégia de saúde da família, a implantação disso, o Ministério da Saúde, que cria a Política Nacional de Saúde, quer a implantação de 100%. E tem outra coisa, vem recurso público federal para ajudar na manutenção desse serviço, só que o recurso é pouco. Caímos mais uma vez na vala comum, falta dinheiro. Sem dinheiro não se faz nada. Obrigado, doutor Celso, mas eu gostaria de, primeiramente, parabenizar o jornalista Marcelo Reis, do Jornal Município, que abordou um assunto na data de ontem, foi até capa do Jornal Município de ontem, que realmente me chamou muita atenção, impunidade a motoristas infratores, como nós vemos a situação da impunidade no nosso país. E não é só isso, me chamou atenção essa matéria com aquilo que o Observatório Social colocou na mídia e nos apresentou também aqui na Câmara, e será um motivo ainda de uma reunião com o Observatório Social, a questão das leis que nós aprovamos aqui na Câmara, a aplicabilidade da lei e a funcionalidade dessa lei. Se realmente o município está aplicando as leis que aqui são aprovadas, e se a funcionalidade dela, ou realmente, se ela está funcionando, se realmente ela está sendo aplicada na função ao qual ela foi criada. E a gente sabe que, Ana, nós advogados, sabemos que um dos pilares da lei é o princípio histórico dela. Ela foi criada para alguma coisa, mas se ela não tem a sua funcionalidade, a sua prática histórica fica para trás, não tem jeito. E aí nós vemos, e aí é onde eu quero encaixar no que eu estou falando, nós vemos o seguinte, o levantamento que nos anos de 2010, 2011 e 2012, fazendo uma somatória rápida aqui, foram 4.700 condutores, ou seja, motoristas, que tiveram mais de 20 pontos na sua carteira. Ou seja, descumpriram a lei nacional, porque o Código de Trânsito é nacional, descumpriram a lei nacional, mais de 4.600 motoristas, e foram abertos, 4.600, foram abertos 20 processos. Ou seja, onde deveria ter 4.600 processos administrativos, conforme a legislação federal, tem apenas 20. E onde nós começamos essa questão? Já concedo a palavra, Pauline. Onde nós começamos a concentrar o nosso questionamento? Quando nós fizemos aqui em 2014, uma comissão de segurança pública, e nós fizemos toda uma vistoria no setor de segurança pública do nosso município. E um dos locais que nós fomos foi no Detran. E lá nós verificamos, por exemplo, e hoje, eu reconheço que o Estado acertou, quando terceirizou a questão da vistoria dos veículos, que era uma vergonha. A delegacia mantinha lá um estagiário, coitado do menino, fazendo um trabalho de grande importância, e foi desmantelada uma quadrilha que fraudou mais de 250 veículos aqui no nosso Estado, porque passava desapercebido e realmente não tinha aquela vistoria mais efetiva dos veículos que ali estavam. Quando se terceirizou, acabou com esse problema, porém, qual foi o problema constatado na delegacia regional? Quem cuida do Seretran? É justamente o que está aqui, é a falta de pessoal. É o Estado de Santa Catarina não dando apoio para as delegacias regionais para poder trabalhar. Conceda a parte, vereador Pauline. Colaborando, vereador, o Detran, agora em janeiro desse ano, automaticamente está agora punindo esses motoristas de uma forma automática. Situação essa, que há anos já estava lá com uma demanda do Detran de Santa Catarina em Florianópolis e não tinha ido para frente. O Ministério Público, o Poder Judiciário teve que intervir também, e eu vou mais longe, porque tenha prefeitos, vereadores, que estavam com a carteira caçadas e não eram punidos com essa falta, essa sensação de impunidade, que agora, automaticamente, você chegou nos 20 pontos, já vai ser instaurado o processo administrativo e solicitando que você devolva a sua carteira. Qual é a maior punição para o condutor? É tomar R$ 1.900 de multa? É ele devolver a habilitação dele. Essa é a maior punição para o infrator. Então, tomara que isso vá para frente, parabéns ao Detran também, que desse mal a gente comece a realmente mostrar qual é a maior punição para o condutor. Obrigado, Paulinho. Vamos esperar que realmente funcione essa situação, porque quando você fala de uma punição eletrônica, você já tem que pensar que tem o direito de ampla defesa da parte contrária. Como será feita a ampla defesa dessas pessoas que serão chamadas automaticamente para entregar a carteira? Vai ter R$ 4.600 processos administrativos. Não foge disso, não adianta. E o que nós estamos trazendo? É a falta de efetivo. Mas não é só no Detran, não é? Essa matéria, eu dei parabéns ao Marcelo, que realmente demonstrou como não funciona, ou seja, ou como é impune no Brasil, o país, ou um dos países que mais tem leis no mundo. Sabe? As leis estão aqui, mas não são cumpridas. Por quê? Porque falta efetividade. Falta funcionalidade do Estado, e nesse caso, o Estado de Santa Catarina. E aí eu vi uma moção que o vereador Rogério fez para o governador, que realmente vou votar favorável? É louvável. Está contratando mais 1.085 policiais militares. E aí nós vemos, por exemplo, o comandante da polícia de Blumenau, vir a público dizer o seguinte, eu tenho o pessoal, o mínimo possível, tenho, e eu não tenho carro para botar o pessoal na rua. Aí nós vemos em Brusque, aqui é o contrário. Nós temos todos os equipamentos, nós temos os veículos, e eu não tenho o policial para dirigir o veículo. Por quê? Porque falta o efetivo. Falta o efetivo na delegacia regional, no Siretran. Falta efetivo na polícia militar, no corpo de bombeiros. A polícia civil nem se fala. Nós temos aí, às vezes, três delegados trabalhando com o escrivão. O escrivão tem que dar conta de três setores dentro da delegacia, sobrecarregado ao extremo. Aí você vai no IGP. Se não é a prefeitura emprestar funcionário para o IGP, estava fechado. A parte das carteiras de identidade estava fechada. Então nós não podemos aqui nos calar diante de situações como essa. De novo, parabenizo o Marcelo Reis, que demonstrou, claro, é aquilo que nós já sabemos, mas agora trouxe as claras, apresentou para a população em geral, de 4.600 condutores, que tiveram mais de 20 pontos na carteira, apenas 20, 20 foram processados. Tá, e esses 20 que foram processados? Qual é a diferença dele para os outros 4.860? Nenhuma? Ou escolher a dedo? Ou foi um sorteio? Peraí, o direito é igual para todos. O direito é igual para todos. E aí é aquela velha premissa. Adianta-se fazer leis? Adianta-se discutir as leis? Se na verdade elas não são aplicadas? É de se pensar no momento desse, senhor presidente. Se realmente vale a pena a gente fazer as leis se elas não são cumpridas por quem tem que cumprir. Obrigado.